Bora, é a última hora, caralho Bora, coragem Olha as portas fechando sozinha Some, vagabunda, senão vou apertar seus peitinhos Aí, ó, aperta a tetinha da criança Eita, porra, ela riu de novo, ela tá aqui ainda, velho Demônio Sai, em nome de Jesus, aperta a teta da criança Aperta a outra também Chama a polícia Pô, virou uma suruba desgraçada de boneco, demônio Yexu, Shinigami, Okai Todo mundo Como esse cara não foi banido, rapaz Aqui na minha live, pode tudo Pode macaco, pode mongoloide Pode virgem, pode gado Pode nego, negão Pode tudo nessa porra, porra Caralho, cuzão Eu falei pro link aqui ainda agora Se não cair em 15 minutos, não cai mais não Oxa, a bicha virou pra cá, caralho Como assim? Espera aí que eu já leio aí, rapaz Ah, não Eu morri duas vezes Como assim? Me reviveram só pra me matar Ai, que maldade, cara Isso não se faz Não, é porque assim, cada hora Que passa Tipo, começa O jogo começou à meia-noite Só com a boneca Aquela bonequinha aqui Japonesa A gente Quando escuta a risada dela A gente tem que ficar olhando pra ela Se a gente não olhar pra ela Ela mata a gente Tem que olhar pra ela Até ela sumir Depois, quando vai de Vai de meia-noite a uma Isso De uma Até duas É ela e o palhaço Quando ela aparece Você tem que olhar pra ela Quando o palhaço aparece Você não pode se mexer Aí depois Vem o bonequinho Que todo mundo fala Que é o bonequinho Do Silvio Santos Quando ele aparece Você tem que sair Do cômodo que ele tá Porque senão ele te mata Ele vai atrás de você Ele te mata Aí depois De Três Às quatro É só o jogo com a Emily lá Você tem que achar ela Em quarenta e poucos segundos Se ela vem atrás de você Te mata Você tem que ficar achando ela Até das cinco horas Aí de cinco Às seis É todos eles Pelas barbas Das minhas barbas Pelas barbas Das minhas barbas Olha Parece aquela bicha Do Jogos Do Game of Do Game of Thrones A Rainha dos Dragões Da Daenerys Targaryen A primeira loura do Tchan Eu escutei todo mundo Todo mundo Todo mundo Todo mundo E aí eu entrei em desespero E comecei a correr Esconde a cara Que eu vou bater Abaixa a mão Abaixa Abaixa a mão Meu amigo E aí Mano Não faz isso É igual as portas Do carro do seu barriga Que fecham Abaixa a mão Todas Pera aí Já eu leio Cadê? Cadê? Eu vou morrer Ela não aparece? Cadê? Escuti a vagabunda rindo A soma dos quadrados do carteto É igual ao Sei lá Eu dou aula na escola do crime Em colégio público Não Alguém clipe isso Por favor Alguém clipe por isso? Por favor Ai, ai, esses caras Essa você achou boa, não achou? Essa foi boa Oxi Oxi Tô falando o jogo O jogo quer porque quer me matar Eu já tinha morrido, os bichos me reviveram Só pra morrer pra boneca Eu vou morrer pra boneca Tá Tá, ela não tá aqui Deixa eu ir dar uma olhada na boneca É boneca Ai, 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 ai Ela já tava procurando pra me pegar Isso, isso, Elisabeth Dá uma massa no meu pai aí Sabe qual é o bom de namorar o Anã? Ela mama em pé Mano, o bicho droppou do meu lado Caraca, que ladrão Ah, de novo, de novo Cadê? Tá, fica aí Cadê a boneca? Tavam os dois juntos Correndo atrás de mim É porque eles são pesados Eles são Eles pegam uns 90 quilos Se deixar Foi Foi Ganhou oito Ganhou oito O solo é o representante E você é o vice-representante Porque o solo foi em mod primeiro Aí é foda Ela tá aqui Ela tá aqui, tá Eu vi ela ali Dá o Chris Angel, velho Vai, minha filha Suma Tá aqui Beleza Aí toda vez ela vem Me mata Porra, velho Tá de sacanagem Cadê a boneca? Tá aqui Isso Isso Não morre pra vagabunda da boneca Caraca Seis segundos A Emily tá aqui Tá Olha, 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 olha Deixa eu parar aqui Deu tela azul Eu pensei ali, ó Ah, tá aqui Tá aqui Falei? Tá, agora Tá, deixa eu vir aqui Achar ela Fazer a boneca sumir E olha o mapa Eu acho da hora Achei da hora Tá, ela tá bem aqui Ela não foi pra longe Excelente Tá começando a bugar Já tantas vezes que eu tô Nem queria ter achado ela Mas achei, né Fazer o quê? Fui obrigado Deixa eu ver se ela não voltou pra cá Não Banheiro Aí Cala a boca, palhaça O que é que tem que fazer agora? Tem que ir embora agora? Caraca, velho Consegui Consegui Verei Finalmente Finalmente Olha só Fechamos Zeramos aí É isso aí Moinhas Falou Tchau Obrigado É nóis Tchau